A sexta-feira da paixão é o único dia do ano em que não se realizam missas em nenhuma igreja católica do mundo para marcar a crucificação e morte de Jesus, realizada apenas uma celebração com um beijo aos pés da cruz do Cristo crucificado pelos fiéis. E ao final, a Eucaristia. Eu sinto uma emoção muito grande e sinto que nós, como cristãos, ao beijar esta cruz, nós estamos beijando o próprio Jesus Cristo, aquele que morreu para nos salvar, e também simbolizando que nós devemos beijar as nossas dificuldades, porque beijar a cruz é beijar as cruzes de cada dia. A paixão e morte de Cristo foi lembrada em Cânticos a partir do Evangelho de São João. Efetivamente, hoje esta celebração da paixão de Cristo é um dia muito importante para nós, os cristãos, e para toda a humanidade que nos lembra este amor de Deus, dando o seu Filho único, morrendo, mas ressuscitando. Por isso é um dia de esperança, não é um dia de tristeza, mas é um dia de alegria, onde se manifesta o amor de Deus nas nossas vidas. Depois da Eucaristia, os fiéis seguiram em procissão do Senhor morto pelas ruas do centro. É porque é muito importante, porque é o sofrimento de Jesus. Amém. Amém.